Se inscreve no canal do Fonte do Funk, tá aqui embaixo a parada, ó, dá like, compartilha com seus parceiros naquele... É a Fonte do Funk, tá bom? Eu tô transando, idiota, falei de me mandar mensagem Eita, fio, mais um Mandelão Tá chupando, tá transando, pra caralho, ela tá sentando, tá chupando, tá transando, pra caralho Ela tá senta, 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 senta Pra caralho, ela tá senta, 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 Toma 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 Tom Essa batida entra na nossa mente DJ Caio, toque novamente Fulho doido, bora Caio, toque, DJ Eu tô transando, idiota Pare de me mandar mensagem Ela tá sem tono, tá chupando Tá transando pra caralho Ela tá sem tono, tá chupando Tá transando pra caralho Ela tá sem stato. Tá chupando, tá transando pra caralho Toma! 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 Tom Essa batida, entra na nossa mente DJ Caio, toque novamente Bagulho doido, vambora Caio, toque, DJ